Fala galerinha cervejeira, tudo bem? No vídeo dessa semana, eu como estou numa pousada aqui bem interessante, olha só, vocês podem ver, olha que lugar maravilhoso. Vocês acreditam que essa é uma pousada rural e tem uma cervejaria? Olha só que lugar fantástico. Tive o prazer de dar aqui uma consultoria para o pessoal, olha só o bar que eles estão montando aqui e como eu estou aqui essa semana nessa cervejaria, eu dentro da própria cervejaria a gente vai fazer o blog dessa semana. A gente vai falar sobre resfriamento, que é o que está acontecendo agora ali nos tanques, tá? Então galerinha, estamos aqui na cervejaria Penélope. Eu estou aqui com o Flávio, fundador da cervejaria e a gente veio mostrar a cervejaria para vocês e mostrar o tema do vídeo dessa semana na prática. Flávio, conta um pouquinho da história da Penélope, primeiramente se apresenta e fala o porquê do nome Penélope. Bem, a Penélope tem um nome bem curioso em função do lugar que a gente está inserido e também de uma ave muito curiosa que vinha visitar a gente todas as vezes que a gente começou a fazer cerveja de forma artesanal, sabe Matheus? E a gente começou na panela de 20... E qual que é o nome da ave? E essa ave vinha sempre muito curiosa. E essa ave aqui a gente conhece ela como jacu, aquele frangão preto. Que o nome é Penélope obscura, né? E ela se chama, o nome científico dela é Penélope obscura. Então ela veio uma vez, chegou bem perto da nossa panela, veio a segunda vez, chegou mais próximo ainda e ontem mesmo ela quase entrou aqui na porta da cervejaria. Sentiu o cheiro, até o jacu gosta de cerveja, olha só. Bem curioso isso. Aguardem então, a gente está aqui na cidade de Penedo, né? A cervejaria se chama Penélope, a pousada que eu mostrei para vocês agora há pouco é Vale dos Pássaros, então se você quiser fazer um spa cervejeiro... O lugar é esse. Com receitas do Matheus, a IPA tá foda, tá muito boa. E tem mais novidade vindo aí, né? A gente está começando a elaborar coisa mais pra frente, aí vem bastante novidade. Tem coisa legal vindo aí. Então fica a dica, quem vier para Penedo, dá um pulo na Vale dos Pássaros e toma uma cervejinha na Penélope. Bom, eu quero falar para vocês então sobre resfriamento. O que a gente está fazendo exatamente agora? Agora, eu queria mostrar para vocês, primeiro, para se fazer um resfriamento numa micro cervejaria, você precisa de um chiller de placas, como esse equipamento aqui. Esse chiller, ele é um equipamento onde circula água, água resfriada que vem por essa tubulação, ela vem de um reservatório que está lá do lado de fora, eu vou mostrar para vocês. Mas nessas placas, em uma placa desce água fria e na outra sobe mosto quente. É sempre no contra-fluxo. O princípio do contra-fluxo, ele é muito interessante para a gente fazer um resfriamento bem rápido, né? Então, numa cervejaria de grande porte, até alguns caseiros devem ter um chiller de contra-fluxo em casa, né? Além do resfriamento, a gente tem aqui esse cilindro verde no fundo, é um cilindro de oxigênio, a gente está erando a cerveja. Vocês podem ver aqui nesse dispositivo, tá? Esse dispositivo aqui é aonde entra o oxigênio e ele se mistura na cerveja após ser resfriada, né? Por quê? Quando o mosto está mais frio, é que a solubilidade dos gases aumenta. Então, a gente dissolve o oxigênio depois da cerveja resfriada. A cerveja sai por essa mangueira e vai para o tanque. Ela está entrando, então, no tanque por baixo, que nem vocês podem ver por essa mangueira, né? E o equipamento aonde que tem a água gelada é esse equipamento aqui fora. É esse equipamento cinza que vocês estão vendo. Toda a água é armazenada aqui. Reparem que tem um compressor de geladeira aqui que coloca gás refrigerado para dentro desse equipamento, gelando essa água e essa água fica por volta de 3 ou 4 graus positivo. E essa água é usada no resfriamento da cerveja. O ideal é que a gente faça o resfriamento dessa cerveja em, no máximo, 1 hora ou 1 hora e 15. Por quê? Porque, acima disso, a gente começa a ter DMS na cerveja. O DMS, ele nunca para de ser gerado. Por quê? Todo o mosto que está lá na panela, nessa panela onde o Flávio está lá no fundo, tá? Todo o mosto, ele está quente. Ele está quente e ele não tem mais agitação nenhuma, né? Porque durante a agitação da fervura, o DMS, como é um composto de enxofre, ele é volátil e ele é evaporado. Como a gente não tem mais agitação, a gente só tem calor, o DMS é gerado. De precursor do DMS, ele é quebrado em DMS, então ele é gerado e ele não é evaporado. Ele não é evaporado porque eu não tenho mais a turbulência da fervura, tá? Então, o mosto quente, por muito tempo, ele vai gerar DMS e não vai ser volatilizado. Esse é o motivo, o principal motivo, que a gente resfria essa cerveja o mais rápido possível. Outro motivo que a gente tem que resfriar a cerveja o mais rápido possível é que todos os lúpulos que a gente jogou no final da fervura e a cerveja que a gente fez aqui agora, a gente jogou lúpulo a zero minutos de fervura, né? Esse lúpulo, se eu não resfriar a cerveja rápido, ele não vai ter aroma nenhum, ele vai perder completamente o aroma e ele vai virar apenas amargor. Então, esses dois são os dois grandes motivos de que a gente resfria a cerveja o mais rápido possível, tá? O porquê a gente resfria a cerveja eu já mostrei e o como a gente resfria, né? Quais são os métodos agora para os caseiros, né? A gente mostrou numa micro cervejaria, onde a gente tem aqui atrás fermentadores de mil litros e esses outros dois fermentadores são fermentadores de 500 litros. A panela cozinha é uma bi-bloco, né? São duas panelas de 500 litros. Então, essa é uma cervejaria com capacidade de produzir por volta de 4 a 6 mil litros por mês. Em casa, a opção mais fácil que tem é você pegar um chiller de imersão e jogar dentro da tua panela de fervura, aonde que vai passar água, temperatura ambiente ou água gelada dentro dessa serpentina, para que resfria a tua cerveja. Se você usa água a temperatura ambiente, demora muito tempo. Pode demorar uns 50 minutos até uma hora. O começo do resfriamento é muito rápido, mas depois o final do resfriamento é um pouco mais lento. Esse é o equipamento mais barato, o chiller de imersão. O segundo equipamento que você pode ter em casa é um chiller de placas ou de contra-fluxo, como o que você viu aqui na cervejaria. É um chiller de placas, aonde que a água passa no contra-fluxo. Usando a água da temperatura ambiente, que é a água da torneira, a gente não consegue resfriar a cerveja para menos do que talvez 20, 25 graus. Então o ideal seria resfriar essa cerveja primeiro, nem que seja colocar o teu balde na geladeira, para depois fazer a adição da levedura, na hora que chegar na temperatura de fermentação, aí você adicionar a levedura para começar a fermentar. Bom gente, aqui está, queria mostrar uma micro cervejaria para vocês, falar um pouquinho dos motivos do resfriamento e como que a gente pode fazer o resfriamento. Espero que vocês tenham gostado, até a próxima. Valeu!